Bom pessoal, esse vídeo é para quem deseja consultar a dívida aí no Bradesco, eu tô aqui logada na minha conta no Internet Banking, eu vou te mostrar aí como fazer a consulta de dívida, mas você também pode fazer essa consulta aí pelo telefone, eu vou te mostrar também o número aí para você poder ligar. Então começando aqui pelo Internet Banking, você vai entrar na sua conta normalmente, depois que você estiver logado na sua conta, você vem aqui, clique em mais opções, desce um pouco, clique em outros serviços, você vai ser direcionado para essa página com algumas opções, você deve descer a página, pode descer um pouco mais a página e aqui aparece a opção para você, renegociação de dívida, você deve clicar aqui, renegociar dívida, o banco ele vai tentar localizar aí dívidas em aberto na sua conta, no meu caso aqui, como eu não tenho dívida no Bradesco, apareceu aqui, não localizamos operações em atraso nesta conta, se você tiver aí a operação em atraso, dívida em atraso, automaticamente vai aparecer aqui e você vai conseguir fazer a consulta e se você quiser renegociar, também vai ter a opção aqui para você parcelar, enfim, fazer uma nova aí negociação dessa dívida, tá bom? E se você quiser fazer essa consulta pelo telefone, você pode ligar aí para o fone fácil e aqui você pode ligar para a capital, aí se você mora na capital e região metropolitana, pode ligar para o 4002 0022 ou se você mora em outras localidades, você deve ligar para o 0800 570 0022 e se você estiver no exterior, o número é esse, você também consegue fazer aí essa consulta através do autoatendimento lá no caixa eletrônico, então você coloca lá seu cartão normalmente, vai aparecer as opções, dentre essas opções você vai clicar lá em mais serviços, depois você clica em renegociação de dívida, que vai aparecer lá o seu valor, o valor da sua dívida, então também pode fazer pelo aplicativo, e se for dívida do cartão aí, você já sabe que é uma dívida do cartão, você também pode ligar para a central de atendimento, tá bom? O número é esse aqui, se for dívida do cartão, se você mora na região metropolitana, você vai ligar para o 11 4003 0520, demais localidades aí 0800 885 0520, lembrando que funciona aí de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 8 e 40 da noite, e ao sábado funciona das 9 às 4 da tarde. Então é isso aí pessoal, espero ter mostrado para vocês como consultar dívida aí no Bradesco, e se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal. E aí